Ainda no Vale do Jequitionha, um homem foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Isso aconteceu na cidade de Pedra Azul. Após denúncia anônima e um monitoramento dos PMs, os militares apreenderam um revólver calibre 32 e 10 munições do mesmo calibre também. O tenente Diógenes Lomba e o cadete Gustavo Ferrari gravaram um vídeo. A polícia militar em Pedra Azul declarou a operação de incursão em zona quente de finalidade. A fim de evitar a prática de crimes violentos e realizar prisões e apreensões de arma de fogo. Na ocasião, foi realizada a abordagem de um indivíduo e encontrá-la em sua posse. Uma arma de fogo revolver calibre 32 com 10 munições. Essa ação é mais uma resposta da polícia militar de Pedra Azul para a sociedade. E é mais uma arma de fogo que a polícia militar tira de circulação.